Olá, meu amigo, minha amiga! Bom dia pra você! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AgroRecord. Hoje é domingo, um dia tão especial, véspera de Natal. E aí, já tá nos preparativos da ceia? Já pensou nessa reunião familiar tão típica, né? Tão tradicional. Nossa, que dia gostoso! O que vai ter aí na sua mesa, hein? Ó, mas tá cedinho ainda, tá de manhã, dá tempo de você conferir as notícias do campo que a gente traz agora pra você. Você vai ver no AgroRecord, a produção de arroz em Goiás deve ter uma safra maior que a do ano passado. E pra melhorar o desempenho, os produtores contam com o apoio da Embrapa Arroz e Feijão. Laboratório ajuda produtores a detectar a ferrugem asiática, que chegou mais cedo na lavoura de soja. A apicultor encontrou uma planta, a oportunidade de melhorar a produção de mel. E você já ouviu falar aí, almofada de Pequi? Hum, que tal uma de pamonha, hein, gente? Uma empreendedora decidiu abrir uma loja de estofados usando como tema os frutos do cerrado. Que ideia maravilhosa, e ó, vamos comprar essa ideia que valoriza a nossa biodiversidade. E pra começar, as comemorações de Natal, que tá um tiragosto ali, um picadinho de carne. Mas ó, a estrela mesmo dessa matéria, na verdade, as estrelas são eles, Renato e Rafael. É aquela moda pra animar já a sua véspera de Natal. Então vem com a gente, que você confere tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Gente, a produção de arroz em Goiás deve ter uma safra maior que a do ano passado. Nosso estado ocupa hoje o décimo lugar no ranking nacional. Para melhorar ainda mais esse desempenho, os produtores contam com o apoio da Embrapa Arroz e Feijão. O dia numa lavoura de arroz. Começa assim, muita água para deixar o solo e a plantação molhados. Há muitos anos, Goiás já foi um dos maiores produtores do grão. Até o produtor descobrir a soja. Hoje o estado ocupa a décima posição no ranking do arroz no Brasil. Mas esse cenário pode mudar. Com o desenvolvimento do cultivo do arroz em terras altas, com o sistema de irrigação. A expectativa é de aumento de 8,1% na safra 2023-2024 em Goiás. Quanto à área cultivada, o cereal deve chegar a 16 mil hectares nessa safra. Um crescimento de mais de 9%. O preço da saca está muito atrativo. E fora os inúmeros benefícios que o arroz traz para um sistema de produção, trazer uma rotatividade de culturas. Que é sair do básico da soja e do milho. E trazer algo novo, algo diferenciado para o sistema como um todo. Pensando na longevidade desse sistema. Não só pensando no agora, na rentabilidade. Mas claro, o arroz está trazendo tudo isso. Está trazendo a rentabilidade que o produtor quer no momento. Mas também os inúmeros benefícios, como a matéria seca, a palhada que ele vai deixar no solo. A gente está pensando em torno de 5 toneladas por hectare só de palhada sobre o solo. Que vai proteger o solo. Pensando em todo o sistema, na longevidade dele, o arroz vai vir muito bom. Hoje, o estado planta cerca de 3 mil de alunos terras altas, uns 10, 12 de alunos em grave. E a projeção para a safra 23, 24 é de chegar a 10 mil hectares com essa nova variedade que é a BRSA 502. É a primeira vez que o José planta arroz. Sempre foi soja, milho, sorgo e tomate. A colheita deve ser daqui a um mês. E já dá para ver que vai ser muito boa. Além de deixar uma grande quantidade de palha no solo. O que será bom para a plantação do tomate. Sem contar que a rotação de culturas faz bem para o solo. A ideia nossa com o arroz, além de hoje ser uma cultura mais lucrativa do que a soja, é estar melhorando o nosso perfil de solo. E também uma palhada para que as próximas culturas, também a gente possa usar menos produtos nelas, menos defensivos. A gente quer quebrar aquele ciclo de soja, milho, soja, sorgo. O ciclo do arroz é de 110 dias. Esse ano a colheita vai ser um pouco mais tarde por conta das ondas de calor. Mesmo necessitando de água todos os dias, o custo de produção desse grão é muito mais barato que da soja, por exemplo. Mas a saca, o preço da saca é mais caro. R$ 155,00 a média, enquanto a soja está R$ 110,00. É uma cultura ainda que exige muita água, mesmo a gente falando que ela seria arroz de terras altas, que não seria inundado, demanda uma grande quantidade de água, mas nem se compara com o inundado. Mas compensa, sim, quem tem um sistema de pivô central, vale a pena a implantação dessa cultura, porque a rentabilidade que vai te dar, e não só isso, os benefícios, com certeza, vale a pena. O arroz produzido nessa fazenda de Hidrolândia, cerca de 200 hectares, vai ficar aqui em Goiás, já que o estado tem muitas indústrias do cereal e ainda não é autossuficiente. O grão vem do sul. O mercado goiano tranquilamente absorve ele, e é uma mudança grande em Goiás, porque se plantava muito arroz antigamente, parou de plantar e agora com esse novo material desenvolvido pela Embrapa, que é o material para ser irrigado, material para pivô central, a ideia é que a gente consiga começar a suprir lentamente esse mercado goiano. E muitos produtores já estão de olho nessa cultura, uma opção a mais para fazer a rotatividade com o lucro certo. A Embrapa tem sido um apoio para ensinar o manejo do arroz irrigado. O que a Embrapa forneceu para mim foi exatamente, foi uma luz, porque como é nosso primeiro ano com arroz, primeiro eu fui querer conhecer o material, ao saber o potencial produtivo dele, questão de manejo, para poder fazer a viabilidade de plantar ele. Existem uma série de técnicas, são tecnologias que já estão disponíveis, que necessitam ser utilizadas para que essa cultivada BRSA 512 entregue ao produtor e à indústria um material de primeira qualidade com alto rendimento de grãos inteiros e a produtividade acima de 6 toneladas por evitado. A previsão é que as chuvas comecem mais intensamente, o que para a lavoura de arroz é muito bom. Quanto mais água, melhor. O arroz é uma planta originalmente aquática, esse hoje é um arroz de terras altas, mas quanto mais água, melhor para ele. Então, espero que Deus mande chuva. Nós temos os pivôs para irrigar, porém, o microclima criado pela chuva é muito benéfico, para todas as culturas, não só para o arroz. E o arroz, quanto mais água, mais ele produz. Então, o que começa a chover? Já está começando a chover, né, gente? Temporal, então, quanto mais água, melhor para o arroz. Agora, que maravilha, né? A expectativa é que Goiás saia dessa posição de décimo lugar e chegue mais perto aqui entre os primeiros produtores tomarem, porque aqui tem muita indústria de arroz. Então, produzir o cereal aqui e ficar aqui, a gente sabe que o preço vai ser melhor para o consumidor. Vamos ao nosso quadro, Senar Goiás, do Campo à Cidade. Hoje a gente vai conhecer a história da dona Sebastiana de Iperolândia. Ela estava pensando em desistir da horta, até que conheceu a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Hoje, ela tem uma variedade maior de verduras plantadas e a renda dela, gente, aumentou mais de 90%. Dona Sebastiana é uma agricultora familiar do município de Iperolândia, a quase 400 quilômetros de Goiânia. Por causa da dificuldade com água e o manejo inadequado da horta, pensava em desistir do trabalho no campo, o que mudou com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Só que aí a gente trabalhava tanto, mas a gente nem via lucro, né? Mas hoje não. Hoje a gente já vê o lucro que a gente tem, né? Porque hoje a Cristiane, né? Aí ela já traz tudo anotadinho. Agora hoje eu já sei, assim, né? Quanto que eu já ganho já, né? Cristiane é a técnica de campo do Senar Goiás, responsável por ajudar a dona Sebastiana a seguir com as orientações para a melhor produção e lucro. Quando o Senar chegou aqui no sítio, a dona Sebastiana, ela fazia todo o manejo da forma com que ela podia fazer, né? Então ela tinha, já tinha aí mais de 20 anos que ela trabalhava com hortaliças, mas ela nunca tinha feito uso de defensivos. Então por vezes a gente via, assim, que às vezes perdia muito, muita planta, né? Muita produção por conta desse manejo, né? Que não era realizado. Dona Sebastiana ampliou a produção e a renda. E agora a gente planta, eu planto abobrinha, eu planto quiabo, giló, né? Couve, blocos, né? Essas coisas tudo, né? Eu planto hoje. Tomate, padioca, mandioca também, né? Essas coisas, padioca, eu planto tudo, né? Agora hoje também tem os pés de fruta, né? Já tem alguns produzindo. E a dona Sebastiana, ela tinha uma renda bruta anual, a de vinda da horta, de cerca de 4.600 reais. Quando a gente finalizou esse primeiro planejamento, a gente conseguiu observar, né? Que a renda bruta foi aproximadamente 10 mil reais. Então teve um aumento aí de 98%, né? Em relação ao ano anterior. Para receber a assistência técnica do Senar Goiás, basta procurar um sindicato rural. E aí a gente fechou esse primeiro planejamento com uma margem líquida positiva. E para o próximo a gente previu aí um aumento de 30% também nessa margem, né? Que é para a dona Sebastiana verificar, né? Conseguir ver mesmo que a mão de obra dela, né? O serviço dela está sendo remunerado. Um beijo para a dona Sebastiana. E que maravilha, né? Você já sabe, você quer empreender no campo ou quer mais apoio já para o seu negócio, para a sua horta como a dona Sebastiana? Aí, ó. Esse é o site, sistemafaeg.com.br.senar ou o telefone, o Senar está aí para te ajudar. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A ferrugem asiática chegou mais cedo para a safra de soja 2023-2024. Mais de 30 casos foram confirmados da doença em lavouras comerciais que já foram registrados no Brasil. Em Rio Verde, o Sindicato Rural ajuda os produtores a monitorar a doença através do laboratório de fitopatologia. Vamos ver na reportagem da Ana Paula Azevedo. Em muitas lavouras da região, a soja já está, sim, ó, na fase de floração. Mas é preciso ficar de olho na ferrugem asiática. Nessa safra, a praga chegou mais cedo. Mais de 35 casos da doença já foram confirmados em lavouras comerciais. Isso de acordo com dados do consórcio antiferrugem da Embrapa. A ferrugem asiática chegou no Brasil em 2001 e, caso não controlada, pode prejudicar em até 90% da produtividade. Desde então, os produtores ficam em alerta. Rio Verde é o segundo maior produtor de soja do Brasil e isso aumenta ainda mais essa responsabilidade. E para ajudar os produtores da nossa região a combater essa praga, o Sindicato Rural de Rio Verde, em parceria com o GAPS, Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano, Universidade de Rio Verde e Check-Up Rural, reabriu o laboratório para monitorar a doença. Basta o produtor trazer as amostras de folhas em sacos plásticos, como esse aqui, informando a data do plantio e variedade. Durante o monitoramento das lavouras, o produtor deve retirar as folhas, preferencialmente do bacheiro da cultura, de preferência também aquelas folhas maiores que saem da haste principal, porque são as folhas mais velhas. E nessas folhas mais velhas é onde a gente vai detectar primeiramente a ferrugem. Então, durante o monitoramento, recolhe essas folhas, condiciona em sacos plásticos e amarra bem eles para reter a umidade. Depois disso, traz até o sindicato para que a gente faça as análises para eles. Através da análise aprofundada, é possível saber se a amostra está contaminada ou não. A ferrugem asiática pode trazer prejuízos que ultrapassam os 90%. Hoje, a gente tem observado em situações de campo os prejuízos entre 10% e 20%. Mas, ainda mais em um ano onde as margens estão apertadas, qualquer perda já é muito significativa. Então, a ferrugem asiática, como ela tem um alto potencial de dano, que a gente tem observado aí até 20% de dano comumente nas últimas safras, a gente recomenda que faça muito bem feito esse monitoramento e também faça o manejo preventivo com a utilização de fluícidas que tenham eficiência comprovada. O serviço é de graça para o produtor e as análises saem até no mesmo dia. O produtor, trazendo suas amostras aqui, ele vai ter certeza que a lavoura dele vai estar monitorada. E agora, é bom a gente lembrar, né? O pessoal talvez pense, ah, não está chovendo, não tem doença. Tem doença, tem muito sereno, então tem um pouco de umidade, então, pessoal, tragam suas amostras aqui no sindicato. De segunda a sexta-feira, estamos recebendo as amostras aqui das sete e meia da manhã às 17 horas. E assim, o sindicato está com as portas abertas, não para atender só o associado, todo o produtor rural da região, municípios vizinhos, pode trazer para cá que a gente vai fazer com a maior boa vontade. Se caso a amostra for confirmada, o produtor é orientado a monitorar a área e fazer manejos adequados. O primeiro ponto é o objetivo aqui do laboratório, o produtor, ele fazer o monitoramento das suas áreas, esse monitoramento através de coleta de folhas e trazê-lo para o laboratório para fazer a identificação. No campo, muitas vezes, a gente erra nessa identificação, então, por isso, o objetivo do laboratório é para orientar o agricultor. Caso for identificado, então, esse produtor não é divulgado nome, propriedade, apenas a região onde ocorreu, ele pode ficar tranquilo sobre isso. Então, quando ocorre, aí vai divulgar a região da presença dessa doença e não só da área do agricultor, mas também dos seus vizinhos na região como um todo, orientando a questão do momento das aplicações, dos intervalos entre as aplicações e o que utilizar de forma correta. Então, com isso, ele consegue conter o avanço da ferrugem e não ter nenhum dano significativo na sua produtividade. O Lúcio sabe muito bem o que é isso. Ele teve prejuízo na lavoura por conta da ferrugem, mas aprendeu a lição. Eu sou exemplo disso, né? Eu... É uma coisa que ficou no passado, mas foi muito triste, né? No ano 2004, não só eu, como vários produtores, né? A gente era meio leigo ainda sobre essa doença, então, sofri muito, né? Perdemos em torno de 70%. Então, por isso, é mais um motivo da gente não vacilar, né? Fazer a coisa certa, na hora certa, não alongar muito as aplicações, né? Fazer, ainda mais assim que o clima está diverso, fazer sempre as aplicações nos horários mais frescos, mais corretos, para que o produto também tenha eficiência, né? E, gente, só reforçando que o serviço não é só para associado, viu? Qualquer produtor da região pode levar as amostras num laboratório que funciona na casa do produtor das sete e meia da manhã até cinco horas da tarde. O serviço é para todo mundo, então aproveita. Olha, vamos para o primeiro intervalinho, né, gente? Hoje, véspera de Natal, você está aí com a sua família, conferindo as notícias do campo. Lembrando que tem oportunidade daqui a pouco, que também a gente vai contar a história de um apicultor que encontra numa planta a oportunidade de melhorar a produção de mel. E ainda, empreendedora abre loja fabricando almofadas com frutos do cerrado. Tem castanha, milho e até palmônia. Já, já! Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia, véspera de Natal, gente. Que delícia estar aí com a família, né? Hoje tem ceia, daqui a pouco tem moda de viola, já para animar nessa véspera de Natal. Olha, lembrando que você pode rever o Agro Record na íntegra no YouTube. Já acessou o YouTube da Record Goiás? Não dá não, então acessa lá, porque tem muito conteúdo. O YouTube é maravilhoso. Tem o Pode Prozear também, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já acessa lá, assina, põe para você, se inscreve que você recebe a atualização de cada vídeo que chega novo ali no canal, viu? A gente espera no YouTube também. Gente, um apicultor de Anápolis viu em uma planta a oportunidade de melhorar a sua produção de mel. A moringa olífera, que era usada para reduzir o colesterol alto e também a pressão alta, agora é usada apenas para alimentação animal. Legal, né? Quem vai contar toda essa história para a gente é ele, Gabriel Almeida. Seu Alcides é apicultor desde 2015. Todos os apiários ficam nessa chácara, a 12 quilômetros de Anápolis. Até 2018, as abelhas se alimentavam apenas do néctar das árvores nativas. Mas a partir daí, ele conheceu e começou a plantar a moringa olífera e viu grande diferença na qualidade do mel. Interessante que, como é uma flor branquinha, igual de laranjeiras, o mel também é bem branquinho. Dá um mel quase transparente e um pouco mais fino, vamos falar assim, né? É menos viscoso do que o outro das flores silvestres, que é um mel mais escuro, mais adensado. A moringa oleífera é uma planta originária da Índia, da região do Himalaia. É uma região que ela suporta desde pouca chuva, né? Acima de 400 milímetros de chuva até 1.500. É uma planta bem adaptada, vai desde solos fracos, solos médios, a solos altos, de boa fertilidade. E a produtividade dela é de acordo com a qualidade do solo. A planta também era usada antigamente para tratar males como colesterol alto, pressão alta, diabetes e envelhecimento precoce. Mas em 2019, a Anvisa proibiu a venda de produtos da moringa para humanos. Por isso, hoje é usada apenas para alimentação animal. As flores servem para abelhas, ela tem uma floração longa de 8 a 10 meses. E o pessoal utiliza para assombreamento do apiário. E as flores servem para alimentação das abelhas. As folhas podem ser utilizadas para não ruminantes, no caso de aves e suínos, pode usar para peixe também, porque ela tem uma grande quantidade de proteína. Pode chegar próximo a 30% de proteína. Aqui na Chácara do Céu Alcides, o que importa na moringa são as flores. Por isso ele deixa a planta crescer tanto, porque essas flores aqui vão servir de alimento para as abelhas. E tudo aqui é plantado de maneira estratégica. Nós estamos a mais ou menos 50 metros de onde estão as colmeias, onde tem mais ou menos 80 mil abelhas. Ele faz a poda das árvores anual, ela já solta uma brotação e já vem a florada. Uma florada longa e que faz a manutenção e também produção de mel aqui na propriedade dele. Mas a planta serve também para alimentação de bovinos. Nesse caso, o cultivo é diferente. Olha, essa planta aqui está mais ou menos no tamanho ideal e com a quantidade de folhas também para fazer alimentação dos animais ruminantes, como a vaca, o boi e também as ovelhas. Eles vão se alimentar aqui das folhas, né? Isso. Como essa planta aqui é nova, é uma brotação nova, você pode triturá-la completamente e fornecer esses animais. Agora, se for para aves, aí só as folhas, porque eles não aproveitam essa parte de celulose, de fibra. Já para os ruminantes, pode ir com o caule ali também? Pode. Você aproveita tanto a folha quanto esses caules jovens. Para incentivar o cultivo da moringa, a EMATER tem feito a distribuição de sementes para os produtores. Até hoje, mais de 100 já receberam sementes. O produtor que ainda não pegou a semente na EMATER e que tem interesse ainda em plantar uma sementeira de moringa, pode nos procurar no escritório local da EMATER, que fica na Avenida Amazílio Lino, no Conflê do Náster, ao lado da Agrodefesa, e pegar a sua semente. Mas o plantio também pode ser feito através dos galhos que são retirados no momento da poda. Toda plantação de moringa aqui na chácara do seu Alcides começou com a semente. O processo demorou um pouco mais, mas depois pesquisando, ele descobriu que era possível plantar também através da estaquia, que é o pedaço da árvore que vai sendo podado. Seu Alcides, o processo demora bem menos quando se planta através da estaquia. Sim, plantando a semente, as minhas aqui, elas produziam em torno de 10 meses, menos de um ano elas já estavam florindo. E já através da estaquia, a expectativa é de 3 a 4 meses, elas já começam a florir. Então a gente ganha um tempo bom nesse processo aí da produção de flores. A moringa hoje, ela está bem procurada. Por causa desse grande valor nutritivo dela, né? E você poder ensilar ela e você planta só uma vez, mas só tem dificuldade de você ter acesso à semente. Então, assim, aqui em Goiás pouca gente tem. Então, ela está bem mais divulgada no Nordeste, né? Porque ela já foi introduzida há mais tempo. Então, assim, o produtor às vezes tem dificuldade de comprar na internet. Então, ele pode nos procurar, o pessoal aqui de análise pode nos procurar que a gente tem semente para disponibilizar para ele iniciar. Seu Alcides está satisfeito com os resultados da planta. E agora, esse ano, eu quero até aumentar a plantação e fazer também uma plantação de estaquia. Porque até então, as que eu tenho foi plantada através da semente, que vai ser uma produção de flor mais rápida. Talvez aí, 3 meses em diante, ela já possa estar florindo. E se você quer a semente de moringa, olha, facinho. Aí, o telefone é só ligar para a Dulce, da Emater de Anápolis. O telefone é esse que aparece na sua tela, 629-8152-3001, que ela vai fornecer para você. Você já viu uma almofada de piqui? E que tal de favor, hein? Uma empreendedora decidiu abrir uma loja de estofados usando temas frutos do cerrado. A ideia é valorizar a nossa biodiversidade e a gente vai dar essa força para ela, né? Vamos lá conferir? Comidas que viram estofados, como pizza, ovo frito, pipoca, são fáceis de encontrar. Mas e com frutos do cerrado? A gente encontra também. Vamos até Pirenópolis, porque é lá que uma empresa criada em janeiro deste ano produz almofadas inspiradas em flores e frutos do cerrado goiano. Tudo aqui valoriza a cultura goiana e a biodiversidade do cerrado. Valorizar o artesanato, o pirinopolino principalmente, os artesãos, o crochê, o macramê e os frutos e a flora do cerrado. A empresa não cria só almofadas, ela conta histórias. Cada item inspira as pessoas a decorarem seus espaços com peças que representem não apenas a beleza estética, mas também a autenticidade cultural e responsabilidade com o meio ambiente. Nós próprios não conhecemos nossa flora, nossos frutos. Então, assim, veio essa inspiração para poder valorizar. Chega de eixo Rio-São Paulo, né? Vamos Goiás-Minas. A Micheline saia todos os dias aqui da cidade de Pirenópolis e ela vai para a cidade de Corumbá, onde ela trabalha, né? E aí ela foi vendo ali na natureza, no cerrado, todas essas flores aqui. Inclusive, tem aqui um mapa, como por exemplo, a flor Caliandra está aqui, tem também a flor de Umburussu, tem a flor de Cagaita. Enfim, todas essas flores aqui foram inspiração para ela criar essas almofadas aqui, como essa aqui de Pamonha. Foi analisando tudo isso ali no cerrado que você foi criando a ideia, né? E tem outras frutas que não estão aqui que fazem parte do projeto. Sim, a gente quer fazer o cajuzinho do cerrado, né? E outras floras, outra flora, outros tipos. Esse só é o início, né? Eu estou vendo aqui que tem tanto o miolo aqui, olha, do Pequi, e também o miolo do Pequi, só que de um tamanho menor. Isso aqui seria um chaveirinho, né? Então, o pessoal tem várias opções. Sim, várias opções. Tem o modelo também em pelúcia, tem o modelo em Oxford. Seria para criança também. Isso, um modelo mais lúdico para criança, para presentear, né? E efeito decorativo. Essas flores aqui, eu estou vendo que você fez uma espécie de mapa aqui com as flores. Isso aqui é para você apresentar para as pessoas também, ou serviu para você usar na criação dessas almofadas? Sim, é para a criatividade. Eu vou fazer ainda a almofada de cada flor. Eu vou ainda montar isso. Então, isso aí é toda inspiração. Essas aqui, qual que você acha mais bonita aqui, que você tem um carinho especial? Ah, é o chuveirinho, né? Que inclusive está em extinção, né? Que a gente tem que valorizar. E a caliandra, são as que eu mais tenho apreço. E a flor do piqui também é muito linda. E para que todo esse trabalho da Micheline seja possível, é preciso as artesãs. Eu estou aqui com a Cris e também com a Carla, e a vida delas é fazer isso aqui, ó. O dia todo, crochetando com essa linha de algodão, né? Ou mais conhecida como barbante. Cris, conta para a gente, como é que começou o gosto pelo crochê? Quem te ensinou a fazer isso? Sim, eu tenho uma tia, né? Que ela fazia, e aí a gente foi me dando vontade de aprender também. Só que como ela fazia muito rápido, eu não conseguia acompanhar. Aí eu peguei, que na época, né? Era aqueles forrinhos de estante, né? Que muita avó, né? Antigamente usava. Então, eu fui desmanchando e vendo como se fazia, como se formava ali o ponto. E aí eu desmanchava um pouquinho, corria lá e fazia de novo. Desmanchava mais um pouquinho e fazia de novo. Até eu conseguir. E hoje, né? Tem muitas outras redes, né? Que a gente consegue aprender mais, como YouTube, Instagram. Tem várias outras que a gente consegue, cada vez mais, né? Aprender uns pontos diferentes e por aí vai. Tô vendo aqui também, Carla, você faz esses forros aqui, né? Que são colocados embaixo do prato, pra decoração de mesa também. Conta pra gente, como é que surgiu o gosto aí pelo crochê? Assim, eu comecei a aprender com a minha mãe. Só porque ela tentava me ensinar e eu não aprendia. Eu ficava nervosa e ela também ficava nervosa. Aí eu desisti. Parece ser fácil, mas não é, né? Tem que ter toda uma... Tem que ter pontinha, a gente tem que contar pontinho por pontinho. Se errar um, lá na frente não vai dar certo. Aí tem que ser tudo contadinho. Aí eu desisti. Aí quando foi um dia, eu falei, ah, será que eu vou tentar? Aí eu peguei e consegui fazer. Uma hora pra outra. Uma hora pra outra. Consegui fazer o meu primeiro forrinho. E aí quando você viu ele ali, ficou certinho, ficou meio torno? Ficou certinho, ficou certinho, os pontos certinhos. E aí pegou gosto? Aí peguei gosto. Tô vendo que vocês fazem também essas almofadas aqui com esses pontos aqui. Como é que é o nome desse ponto? É difícil de fazer? Esse ponto é o ponto pipoca. Ele é um pouquinho complicadinho, porque aqui são seis pontos na agulha fechados juntos. E aí que forma esse lindo aqui, né? Que é o ponto pipoca. Aqui atrás já é o ponto mais normal, né? Mais tradicional. Quanto tempo demora em média pra fazer uma almofada como essa? Se pegar o dia todo, um dia você consegue fazer. Um dia, dois dias. Igual o da mesa posta mesmo, são três horas dá pra fazer um. Né? Eu tô vendo aqui, ó, que você tem uma espécie de agulha. Essas agulhas vão mudando também, dependendo do tamanho do que você quer fazer? Sim. Independente, assim, da numeração do fio, né? Que você vai usar. Então, se é um fio mais grosso, é uma agulha mais grossa, maior, né? De numeração maior. E chega a machucar o dedo ou não? Chega, assim, fica ali uma cicatrizinha, assim, onde você passa aqui com o fio. Vou mostrar lá pro pessoal de casa. Olha aqui, ó. O dedo fica um pouquinho desgastado aqui, onde a linha fica o dia todo. O dia todo. Essa parceria entre a empresa da Micheline e os artesãos gera emprego e renda. A loja online já foi criada para vender os produtos e as coisas não devem parar por aí. Nada melhor do que presentear quem você ama com algo que é nosso, né? Valorizar o nosso artesanato. É muito, eu acho isso chiquérrimo, valorizar o que é nosso. Gente, que demais, não é mesmo? Parabéns a essa empreendedora. Olha, já fica a dica de presente de Natal, viu? Muito legal ela explorar da vida, né? Tudo que a gente tem aqui no Cerrado, a nossa biodiversidade. E você ter um item desse em casa é muito significativo, né? Até quando você recebe uma visita de outros lugares, eu tenho certeza que essa visita vai se encantar ao ver isso. Olha só que trabalho lindo. E fora que a gente tem que valorizar o trabalho artesanal, né? O trabalho feito aqui pela nossa gente, porque o dinheiro circula aqui. E aí a gente tem que valorizar essas pessoas. Isso aí é uma terapia também, gente. É uma ideia a mais pra você que tá assistindo a gente empreender. Olha, lindo, lindo, lindo. Parabéns, tô encantada, viu? Tem castanha de baru, eu amo a castanha de baru e ficou linda. Na almofada também. Olha o piqui, o nosso piqui tão gostoso. Maravilhosa, parabéns, adorei. Vamos pra mais um intervalo? Você já sabe, né? É rapidinho, daqui a pouco tem oportunidades pra você. Cursos totalmente de graça pra você que quer aprender uma nova profissão e não adora o negócio. E ainda hoje, picadinho de carne e moda de viola. Daquela moda gostosa. Com direito a sanfona, gente. Renata e Rafael. Que tal começar um ano já qualificado, com oportunidade de emprego? E no agronegócio? Então vamos lá pra oportunidades agora. Tem cursos de graça. Vamos dar uma olhadinha na tela pra ver o que a gente tem aqui. Olha, curso de boas práticas na fabricação de produtos de carnes embutidas. O curso é online totalmente de graça, gente. As matrículas vão até amanhã, dia 25, dia de Natal. Informações é ad.senargeo.org.br. Tem mais oportunidade também, ó. Criação de peixes e camarões pela tecnologia de bioflocos. O curso também é online, gratuito. Matrículas até o dia 1º de janeiro de 2024. Informações no ad.senargeo.org.br. Também tem curso, curso sobre componente vegetal nos sistemas de ILPF. O curso também é online, gente, de graça. As matrículas vão até o 8 de janeiro do ano que vem. Informações no site que aparece aí na sua tela. Vai lá no site. Tem outros cursos também pra você escolher o que você se encaixa mais. E, ó, boa sorte. 2024 tá aí. Vai ser um ano de muitas oportunidades, a gente tem certeza. Você já sabe o que vai fazer aí na ceia à noite? Tenho certeza que já que eu sei que você é uma pessoa bem organizada. E Natal a gente não brinca, né, gente? Não mais quando vai receber família, amigo. Mas pra gente já comemorar essa, dar início a essa comemoração, já com o pé direito aí, você ficar bastante animado. Que tal uma entradinha só, um picadinho de carne ao som daquela moda de viola boa, sabe? Que anima qualquer pessoa, que faz a gente lembrar do passado também. Vamos lá com Renata e Rafael. Ela vai voltar, eu sei Não é a primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar, eu sei Como dois mais um São três Ela vai voltar E eu vou esperar Porque a gente se ama Que que é isso, gente? Olha, sanfona dessa de qualidade logo pra começar seu domingo, hein? Renata e Rafael, que prazer ter vocês aqui com a gente. Nossa, né? Prazer é nosso estar com você hoje nesse programa maravilhoso, né? Um abraço pro pessoal de casa que estamos assistindo. E convidar o pessoal pra ter paciência com a gente. E agora a gente vai almoçar, que é que vocês almoçam com a gente, viu gente? É, Rafael? Exatamente. Que prazer estar com você nessa manhã tão maravilhosa, né? Obrigado por esse carinho, por essa oportunidade aí com a gente, tá? A gente que agradece. Artistas de alta qualidade são sempre muito bem-vindos, carismáticos. Eles são irmãos, pra quem não conhece, já estão na estrada, já tem um bom tempo. Pararam um pouco, estão retomando. E eu já conheci aqui, ó, o Renato, família de vocês. Vocês são irmãos, né? Já de um tempinho atrás. E você aí de casa já conhece também, porque a gente já gravou com o Gabriel Abreu, que é filho do Renato, na chácara deles, lugar maravilhoso em Horizonte. Olha, terra da pinga, né? Terra da pinga, gente. Vai lá, quando não chove, pinga, viu? É de jeito, é desse jeito. Vai até mandar um abraço pessoal de Horizonte, né? Quem for de Horizonte que está assistindo, é um abraço de Renato e Rafael, viu? É isso, um abraço pessoal, povo maravilhoso. E um abraço pro Gabriel também. Gabriel faz o sucessaço, né? E a gente quer gravar de novo com o Gabriel lá, de novo, viu? Gabriel, Gabriel, um abraço pra você, meu filho. Pai, tchau. Agora me conta um pouquinho, né, Rafael, também, da trajetória de vocês. Vocês já estão um tempo na estrada e vocês pararam um pouquinho e agora estão retomando? Exatamente, a pandemia mudou um pouquinho os rumos, né, do mundo inteiro, na verdade, né? Então, agora, a partir desse 2023, no segundo semestre, nós começamos a tocar fogo na coisa novamente. Graças a Deus, sim, vários shows pra fazer, tem trabalho vindo aqui. Então, só alegria. Estamos há mais de 20 anos na estrada. Só, mas são novinhos, né, gente? A pele tá boa, genética da família é boa, viu? Vai lá, você tá merecendo um real já, viu? Valeu. Agora que presenta quem que é esse moço aqui atrás de vocês. Esse moço é um cara super gente boa, é o William. O William está com a gente há quantos anos? Uns 3 anos só, né? Uns 10 anos aí já, né? Mais de 10 anos, né, que o William está com a gente. Tem o Juninho, irmão dele, já tem uns 15 anos também, né? Então, a nossa banda é uma família. Falando em gente boa, vamos mais de música? Vamos, vamos colocar essa... Faça um som maior aí, Lu. Olha, já pra doer o coração. Bora, quem quiser dançar em casa, pode dançar. Aô, vamos lá. Vai rasgando que nós vai costurando. Nossa, pô. Se eu fosse um passarinho, eu queria voar o espaço E pousar de pão carinho Nas voltinhas dos seus braços Pra gozar dos seus carinhos E a língua era a flor que passou Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço Que isso, gente? A gente fica até emocionada. Sério. De ouvir, né, artistas como O Renato e o Rafael E ouvir o som Dessa sanfoneira Eu sou apaixonada Será que é muito difícil? Não, eu não vou nem tentar, não, tá? Então, eu vou ficar aqui a matéria inteira Mas é tão bonito, né? O pessoal te pergunta muito isso, Renato É difícil Na verdade, é tão difícil É que eu toco simplesinho, né? Agora, pra quem toca mesmo Nós temos os grandes sanfoneiros aqui do Estádio Goiás, né? Que eu sou fã demais da conta Foi isso Muito bom Eu queria mandar um abraço pra ele Romerito Romerito Ei, João Romerito Nosso grande amigo Eu dei de pequeno Que eu sou amigo do Romerito, viu? Faz tempo, né, Nair? Eu, Romerito, é super gente boa, né? Nós temos o Marcelo Vonim, né? Que eu sou fã demais do Marcelo Toca demais Ele e os filhos, né? Teve com a gente essa semana passada Isso Ele e os filhos Gustavo E você também é um grande sanfoneiro E vários outros Toca o gás, né? Toca o gás Vamos dar um toquinho Faz um milho maior Mais bate! Bate! Bom, sempre que tem, né? Música tem comida também Mas hoje a gente vai focar aqui nesses dois Porque eu sou fã Já conheci o Renato, como eu falei, a família dele Agora eu tô conhecendo o Rafael Eles cantam demais E eu queria só, antes da gente saber Porque quem que vai cozinhar é um amigo de vocês, né? É nosso grande amigo Marcílio Ele é lá de Araguari Nosso irmãozinho, né? Já tem... Na verdade, ele é meu padrinho também Né? O Marcílio Gente boa demais da conta Mas é apaixonado por ele É um picadinho de carne Que ele vai ensinar pra gente Super tranquilo Inclusive hoje, véspera de Natal Se você quiser fazer aí na sua casa Será que Natal mais tranquilo? Não vai fazer aquela ceia enorme, né? Eu já passei vários Natais tranquilo, assim Quando eu não tinha filho, sabe? Passava só eu, tranquilo ali Agora é uma bagunça Não, mas se eles fazerem muita comida Chama a nós Mas vai também, não vai lá Ah, vamos Me chama que eu levo meus amigos aqui, é? Vamos lá conhecer, então, ele Você apresenta pra gente? Vamos lá Vamos lá apresentar o Marcílio Vamos lá E olha, a comida é muito simples, gente Você pode fazer até mesmo Pra uma resenha que a gente tá fazendo, né? Petiscar Ouvir música, bolhos, tocam bem, né? Toca bem Isso eu garanto O que você mais gosta de ouvir deles? Eu gosto de ouvir a sogra E aquela, né? Eu não bebo mais Como ele é o cozinheiro hoje, né? Ele tem direito a ouvir pelo menos uma dessas Daqui a pouco a gente canta elas, né? Vamos cantar, Marcílio Marcílio, você pode pedir que a gente canta Hoje você tá mandando Viu? Eu vou pra apresentar Esquecendo de uma outra que eu gosto demais Essa eu não bebo mais É do Rafael Ele fez a tarde de ressaca A música ele fez mais rápido Na vida dele Mas não bebe mais, não? Devo tanto Não, não Mas é que eu gosto deles mesmo É Mentira Dela Mentira Dela Conheço Mentira É aquela Mentira Dela Mentira Dela Mentira Dela Isso tá cheirando chifre Eu não acredito nela Mentira Dela Mentira Dela Meu lugar estava quente Feito fundo de panela Agora, gente Ele vai fazer É um picadinho de carne Conta aqui pra gente Eu vou fazer um picadinho de alcatra, né? Então Um quilo e meio Você coloca Uma cuia e meia Rasa de sal E O alho você põe a gosto E cebola a gosto também Você faz numa panela de pressão Porque você dá uma pressãozinha nela um pouquinho E tira Depois você tira a pressão Então é muito simples Ele vai preparar pra gente A gente vai ouvir música Petiscando Provando esse picadinho de carne Vamos lá É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta É na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta É na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito na garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E manda embora solte o grito na mão Alô, moça! É o bailão do Renan! Oi, rapaz! Vamos! É assim que a gente gosta de resenha, né? Senha, um petisquinho, uma água com gás Assim que a gente gosta domingo É desse jeito E aqui ele fez a carninha, a gente vai provar Pode colocar a farinha aqui, ó? Pode, pode colocar a farinha Fazer de jeito que vocês Vê que fica bom pra vocês, né? Nós gosta é de passar a carninha na farofa, né? Gente, vamos de mais moda? Vamos, posso pedir uma? Posso Véspera de Natal Essa com certeza vai ter na minha ceia Porque eu sou apaixonada Hoje é dia de confraternização É dia de encontrar família sem briga Sem briga Pode ser amor de primavera? Olha, pô! Como é que é, William? Aô! Essa bonita! O amor de primavera Não termina agora O nome parece Liberta é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Vamos começar! Que delícia de dia, gente! Essa música é maravilhosa, né? Aliás, todas que o Renato e o Rafael tocaram Eles são muito bons Já estão na estrada há muito tempo Parabéns pra eles Eles têm uma família incrível também Um assílio amigo deles Também uma pessoa incrível Muito obrigada pra vocês, viu? Por essa acolhida E por ter presenteado a gente Com essa boa música agora Véspera de Natal, hein, gente? Gostou aí? Do outro lado Você que já está reunido com a sua família Você que já está ouvindo Uma boa moda de viola Tenho certeza que o coração Ficou até mais aquecido pra hoje Então, a gente da família Agro Record Da família Record também te deseja Um feliz Natal Que você reúna hoje com a sua família Que seja um dia incrível pra você Uma noite especial E que o significado maior do Natal Que é o nascimento de Jesus Ele prevaleça no seio da sua família E a gente volta a se encontrar Eu volto a te encontrar amanhã A gente está numa escala aqui de Natal Então a Manuela Queiroz tirou uma folguinha Amanhã eu vou estar cedinho Seis e meia da manhã no Goiás no ar E eu te espero, viu? E no próximo domingo aqui Com você no Agro Record Um domingo abençoado Um feliz Natal pra você Uma semana também Cheia de coisas boas Tchau 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 Tchau